E opa gente, aqui tá falando, mas seja muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, mano, eu vim aqui, né, pra fazer a intro do vídeo que eu já tinha gravado Só que nesse vídeo que eu gravei, tipo, o meu intuito era gravar uma doolatória, entendeu? Só que nessa doolatória que eu tava jogando, eu e a minha dupla, assim, comecei a achar estranho Quando o circo tava bem pequeno, tinha 14 pessoas Ficou um vídeo bem da hora, então se inscreve, deixa o like se gostou E bora pro vídeo Caia, onde? Tu restaura? Logo, lá, tu restaura Quer tudo? Quên? Não, eu bora lá, bora lá Eu queria aguardar costume Liga, eu que defisa seja Defei, ok O que é que é isso? Vocês viram onde tem gente? Não, mano. Não tem nem coisa aqui. Pô, tem aqueles bichos chatos, tá ligado? Mano, ali no prédio tá cheio de último lá. Que? No prédio tá cheio de último. Sim, eu vou no prédio e depois eu olho naquele bicho pra pegar escudo. Deixa a ganadeira pra trás, que se eu pegar... É bem útil, tá ligado? Só que sei lá. Tipo assim, se fosse RPG, tá ligado? Ainda era melhor. Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado', rock pra ver. O que é isso? o o a usou o portal é bom que a gente vai passar aqui o portal deu tempo que se ele quer acompanhar ele ele tá aqui embaixo aqui ó o que ele coisou carregado ai pegador o amigo dele provavelmente ataque nessa água aqui nessa água aqui tem aqui nessa água o 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